Depois de anos sem pegar uma Nikon na mão, chegou finalmente o dia que eu voltei a ter contato com essa marca. E gente, dessa vez é com uma câmera maravilhosa. Na verdade, eu posso dizer que essa aqui é a câmera mais linda, mais fantástica que eu já peguei na minha mão. Isso é questão de gosto, é claro, mas na minha opinião, esse design retrô da Nikon ZFC é incrível. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Esse vídeo vai ser um vídeo de primeiras impressões da Nikon ZFC. E aí pessoal, tranquilo, se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve aqui embaixo, deixa um like aqui pra fortalecer e confere os outros conteúdos aqui do canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Quero agradecer a Elis Portela, que é a parceira aqui do canal, né, a loja parceira e graças a ela eu tive a oportunidade de pegar essa câmera em mãos e trazer aqui pro canal pra gente criar conteúdo, né. Vou fazer vários conteúdos com essa câmera e tô muito feliz de poder trazer aqui pro canal uma outra marca, Nikon. A minha primeira câmera foi da Nikon, foi uma D5100 e depois de anos eu vou ter até contato. Então, muito obrigado, Elis. Vou deixar o Instagram da Elis aqui embaixo, caso vocês queiram conversar com ela. Fazer cotação de câmeras, de lentes, de iluminação. Se vocês estiverem afim de uma ZFC, tá aqui, a gente vai fazer vários conteúdos. Dúvidas que vocês tiverem sobre essa câmera, comentem aqui embaixo, porque eu vou fazer vários testes com ela e vou trazendo esses conteúdos, tanto pra foto quanto pra vídeo. Vai vir muita coisa legal sobre essa câmera. Então, comentem aqui embaixo as dúvidas que vocês têm sobre ela. Como eu disse, esse é um vídeo de primeiras impressões. Então, o primeiro contato que eu tive com ela foi ontem, né. Inclusive, eu postei lá no meu stories a hora que ela chegou. Se tu não me segue lá no Instagram, a Roberic Valentim. Conteúdos exclusivos lá, que não aparecem aqui no YouTube. E, gente, a primeira vista, assim, a primeira vez que eu peguei ela na mão, eu fiquei maravilhado com o design retrô dessa câmera. Eu curto muito esse estilo de câmera. Inclusive, eu tenho uma Pentax aqui, que é uma câmera analógica, que não funciona, né, ela só de decoração. Mas que é muito parecida com essa Nikon. Eu sei que existem modelos da Nikon analógica que são muito parecidos com essa. E a Nikon quis trazer esse visual mais retrô pra ZFC. Eu sei que as câmeras da Fuji também têm esse design também um pouco mais retrô. Mas eu nunca tive contato, né, pegar realmente na mão, sentir o material. E, gente, é muito parecido com uma câmera analógica. O que eu fiquei mais espantado é que eu não sei se nas Fujis é assim também. Quem tiver Fuji, quem já teve contato com Fuji, pode comentar. Gente, aqui em cima, ó, nesses dials, aqui a gente tem um dial de controle de ISO. Tá? Então, a gente controla o ISO realmente aqui, ó. É analógico a parada. Tipo, é digital, mas tem essa pegada analógica mesmo. Então, a gente sente aqui, ó, o botão, ó, pra aumentar o ISO, diminuir. Aqui, da velocidade do obturador, a mesma coisa. Olha que, cara, eu achei isso aqui sensacional. Aqui também, um dial pra compensação de exposição. Eu tô realmente espantado com esses recursos da ZFC. A gente tem aqui um outro dial, que a gente consegue controlar a abertura da lente aqui embaixo. Pra quem já fotografou, pra quem já teve contato com câmera analógica, algumas câmeras analógicas têm um display aqui que mostra a quantidade de fotos que tu tem disponível no filme. Eles trouxeram também aqui no design da ZFC, só que aqui a gente tem a marcação da abertura do diafragma. Eu achei isso sensacional. Eu vou deixar em detalhes aqui pra vocês verem. Todos os botões imitam as câmeras analógicas. Ela tem uma textura imitando como se fosse um couro, tá? Não sei se realmente é um couro, mas ela tem essa textura de couro, de câmera antiga. Vou falar um pouquinho sobre a construção dela, assim, à primeira vista, quando eu peguei. Ela é uma câmera leve. Se eu comparar, por exemplo, com a Pentax, a Pentax é totalmente de ferro, né? É bem pesada. Essa Nikon aqui, não, ela parece ser um plástico, ó. É um plastiquinho, ela é bem leve. Não tem muitas partes de ferro, a não ser aqui os dials. Toda essa parte aqui de cima é um plástico, ó. É um plástico de boa qualidade, mas é um plástico até pra se tornar mais leve. Aqui dentro a gente tem um sensor APS-C. Olha só. Ele já fica exposto, ele não tem a cortina ali pra proteger, ele já fica exposto. Essa câmera filme em 4K, até 30 frames, faz 120 frames em 1080, tá? Pra vídeo eu achei bem impressionante. Ela não é uma câmera muito lenta, tá, gente? Pelo que eu tava olhando nas specs dela aqui, é uma câmera que faz 11 fotos por segundo, que é bastante coisa. E na faixa de preço que ela tá, por volta dos 7 mil reais, ela concorre com a R10. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima. Ela concorre com a R10. Então eu tô bem curioso de testar ela pra ver se realmente ela bate de frente com a R10. Porque vocês sabem que a R10 é uma baita câmera. E se a gente comparar já a questão de velocidade de disparo, né, de cliques, a R10 já ganha dela, né? A R10, se não me engano, faz 23 fotos por segundo no obturador mecânico. É isso, se eu não estou enganado. Acho que são 23 fotos por segundo mesmo. Então ela já tem aí uma leve vantagem em velocidade de disparo. Quero testar a velocidade de foco dessa câmera. Ela tem rastreamento de rosto, tem rastreamento de animais também. Então eu tô bem curioso pra testar tudo isso. A Elis me enviou ela com essa lente 40mm f2. Olha que legal, ela não mandou com a lente do kit. Isso aqui vai me dar muito mais possibilidade, na verdade, né? Porque é uma lente com abertura muito maior, f2, maravilhosa. Consegui um desfoque bem legal. É uma lente fixa, 40mm, que eu gosto bastante. E, gente, eu tenho um casamento pra fazer e eu quero levar essa câmera pra testar. Então eu vou levar essa câmera como segunda câmera, tá? Vou deixar na minha cinta ali como segunda câmera e vou fazer várias fotos. Eu tô louco pra testar essa câmera no campo de batalha. E depois a gente criar conteúdo aqui, eu vou mostrar pra vocês os resultados. Ela tem saída HDMI, USB-C, entrada pra microfone externo. Isso é bem importante pra gente poder gravar vídeo, né? Com microfone externo. Ela não possui o flash pop-up, tá? Somente o flash externo, que a gente consegue acoplar aqui na sapata. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. É uma câmera bem tecnológica. Eu liguei ela ontem, fiz alguns testes pra ver se eu lembrava como eram os menus da Nikon. Pra quem já tá acostumado com o Canon e já trabalha com o Canon há bastante tempo, vai sentir um pouquinho de dificuldade, assim como eu. Mas os menus são bem intuitivos. Achei muito fácil de fazer as configurações. Nem precisei olhar manual. Consegui configurar ela tranquilamente e tô bem ansioso pra começar a testar essa maravilha. Depois que eu postei o vídeo lá falando do porquê eu não recomendo Sony e outras marcas, algumas pessoas me chamaram no Instagram me oferecendo câmera. Ah, Eric, eu tenho uma ZV-10 aqui, não quer pegar ela pra testar. Agradeço muito quem se ofereceu pra enviar câmera. Gente, vamos dar uma segurada. A Elis me mandou essa aqui agora, eu vou testar ela. De repente a Elis me manda outra. De repente eu consigo ver com a Elis pra ela mandar uma ZV-10, uma R-50. Ah, questão de ergonomia, né? Ontem eu peguei ela, fiz alguns testes, algumas fotos. Gente, ela não tem uma pegada assim muito ergonômica. Na verdade ela tem um design completamente retrô. Então não tem nada de ergonomia, não tem onde tu segurar. Eu sei que existe um grip que a gente compra e acopla nela aqui, parafuso aqui embaixo. E ele vem com um gripzinho aqui ó, pra segurar, pra ficar mais ergonômico na hora de segurar a câmera. Dessa forma aqui, ela é toda reta, gente. Ela não tem nada de ergonomia. É bem complicado até tu segurar assim, tu encontrar uma forma segura, né? Segura pra pegar ela e que seja confortável, tá? Não existe uma pegada assim, eu ainda vou testar mais. Mas eu não encontrei assim uma pegada que ó, assim fica bom. Dá pra eu mexer em todos os recursos dela aqui, tranquilamente. Esse design reto dela aqui complica um pouco nisso, né? Comentem aqui embaixo o que vocês querem saber dessa câmera. Como eu falei, agora daqui pra frente eu vou testar ela, vou usar ela num casamento que eu vou fazer. E vou trazer teste de foto, teste de vídeo com essa câmera. Tô bem ansioso pra testar ela no campo de batalha, pra ver os resultados. Quero fazer teste de ISO, pra ver se ela tem um desempenho bom em ISO alto, né? Tô bem feliz, primeira Nikon aqui do canal. Uma Nikon com muita personalidade, com esse design retro maravilhoso. Eu fiquei encantado. Falei pra Letícia, essa câmera é incrível. Eu acho que eu vou ficar com ela. Tô zoando, não vou ficar. Não sei, quem sabe. Porque, cara, imagina tu ir numa viagem, pô, com essa câmera pendurada no pescoço, batendo foto. Cara, é incrível. Não sei se pra trabalho, eu quero testar, né? Ela vai ser tão eficiente. Mas pra fotografia de viagem, cara, eu acho que ela se sai muito bem. Ainda mais com esse visual retrô. Se vocês assistiram o vídeo até o final, queria que vocês comentassem a hashtag ZFC. Vocês sabem o quanto é importante assistir o vídeo até o final, comentar alguma coisa aqui, comenta a opinião de vocês. Comenta o que vocês querem ver sobre essa câmera, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo, o YouTube recomendar pras novas pessoas. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, me chamem lá no Instagram, arroba Eric Valentim. Tem o Instagram também da loja da Elis, arroba elis.equipamentosfotográficos. Se tu tem uma câmera e quer fazer fotos incríveis, fotos profissionais, tu precisa conhecer o meu curso Além da Fotografia. Onde eu te ensino do zero, desde a configuração da tua câmera, como dominar a tua câmera, até a fotografia profissional. Desde como trabalhar com a luz, luz natural, luz artificial, em estúdio, flash, edição no Photoshop, edição no Lightroom, direção. Tudo o que tu precisa saber pra dominar o teu equipamento e fazer fotos incríveis. Como falei, é um curso completo com mais de 100 aulas. Já passamos aí de 650 alunos ao redor de todo mundo. E entrando no Além da Fotografia hoje, tu leva de bônus um curso de Marketing para Fotógrafos. O meu curso Foto Marketing, onde tu vai aprender a dominar as ferramentas de Marketing, como crescer o teu perfil no Instagram. Aplicar estratégias de tráfego orgânico pra ganhar seguidores, pra crescer o teu perfil, pra vender mais. E também estratégias de tráfego pago. Eu vou te ensinar no Gerenciador de Anúncios como criar campanhas pra conseguir novos clientes, pra ganhar mais seguidores. E dominar o digital e fazer o teu negócio alavancar. Então se tu tem o interesse de transformar a tua paixão pela fotografia em uma fonte de renda, o meu curso é pra ti. O link tá aqui na descrição, eu tenho certeza que tu vai gostar. Então é isso pessoal, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.